Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início ao lançamento da Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura. A presente Frente Parlamentar originou-se do ato da Presidência nº 012, de 13 de fevereiro de 2023, com a Coordenadoria dos Trabalhos a cargo do excelentíssimo senhor deputado estadual, padre Pedro Baldiceira. Integram a presente Frente Parlamentar como membros os senhores deputados estaduais Paulinha, Neodi Sareta, Fabiano da Luz, Marcos José de Abreu Marquito e Altair Silva. O principal objetivo da Frente é discutir, estudar, debater, apoiar, encaminhar ações, sugestões de mudanças e enfrentamentos dos desafios e das demandas do setor, mobilizações e resolução dos problemas, visando defender, proteger e prestar o necessário auxílio aos criadores de abelhas, tendo em vista a adoção de políticas e soluções em prol da aludida cadeia produtiva em Santa Catarina, defendendo os interesses coletivos que estejam em consonância com a produção e a qualidade do mel. Senhoras e senhores, convidamos, então, para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Padre Pedro Baldiceira. Por favor. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Marcos José de Abreu Marquito. Convidamos, na sequência, o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Tiago Zilli. Convidamos o senhor presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRI, Dirceu Leite, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, Jorginho Melo. Convidamos o senhor engenheiro agrônomo da Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento, Fernando Luiz Cassini, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato. E convidamos o senhor presidente da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, Ivanir Sela. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Botuverá, Márcio Francisco Colombe. Senhor chefe de gabinete, André Calai, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual, Altair Silva. Senhor assessor parlamentar, Rivadávio Matos da Silva, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual, Marcos da Rosa. Senhor presidente da Associação dos Apicultores e Meliponicultores do município de Joinville, Wilson Witt. Senhor presidente da Associação dos Apicultores e dos Meliponicultores de Botuverá e região, Edgar Becker. Agradecemos a presença também do senhor presidente da Associação de Apicultores do município de Águas Mornas, André Ceboldi. O senhor diretor de eventos da Associação de Meliponicultores da região carbonífera, Henrique Bonetti. E o senhor ex-deputado estadual, Adriano de Martini. Neste momento, iniciamos as atividades da mesa, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual padre Pedro Baldiceira, coordenador da Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura, para presidir os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Até. Uma boa noite a todas e a todos, nossos apicultores, meliponicultores. E, em nome de cada um e de cada uma de vocês, saudar a nossa mesa de honra que nós constituímos neste momento, com a presença dos nossos deputados Tiago Zilli e o Marquito. E estender a minha saudação também ao Altair Silva, deputado Altair Silva, ao deputado Marcos da Rosa, ao deputado José Milton Schaefer, que são parlamentares que têm uma relação com toda esta caminhada da apicultura, meliponicultura, no estado de Santa Catarina. Saudar aqui ao Ivanir Sela, que é o nosso presidente da FASC. E, desde já, Sela, agradecer todo o empenho, a dedicação, o carinho, em que você vem construindo e fazendo com a nossa frente parlamentar aqui em Santa Catarina. Saudar também ao Fernando, que, neste momento, representa o nosso secretário da Agricultura, o ex-deputado Valdir Colato, que nós estivemos hoje também conversando na Secretaria da Agricultura, dialogando um pouco sobre toda essa caminhada. E saudar ao Dirceu Leite, que é o presidente da EPAGRE, que, para nós, é muita alegria e satisfação, Dirceu, de você estar aqui hoje à noite, prestigiando este momento, em nome do governador Jorginho Melo, nosso governador do estado de Santa Catarina. Boas-vindas e muito obrigado pela presença aqui em nosso meio. Eu gostaria, assim, rapidamente, a partir desta minha saudação a todos e a todas, de dizer que a frente parlamentar quer ser uma grande ferramenta para debater, discutir, programas, políticas voltadas para a cadeia produtiva do mel na área da apicultura e da melipunicultura aqui no estado de Santa Catarina. Haja visto que Santa Catarina se destaca no cenário nacional com a atividade. São muitas famílias envolvidas nos dois campos, das abelhas nativas, sem ferrão, e as abelhas africanizadas, com ferrão. Depois, o querido Ivanir Sela vai nos colocar, nos contextualizar um pouquinho sobre alguns dados, números, enfim, nessa direção toda. Não vou aqui citar. Mas de dizer para vocês que nós estamos aqui com toda a garra, com toda a vontade e vamos sim fazer desta frente esta grande ferramenta, proporcionando aglutinação no debate, na criação de estratégias, ajudar a gente a avançar cada vez mais, sobretudo pela importância, eu nunca vou deixar de dizer em todas as nossas atividades, da presença da abelha, sejam as nativas, sejam as africanizadas. Se a abelha desaparecer, nós seremos uma raça em processo de extensão. E o planeta também passa por um processo altamente preocupante. Então, nós temos aí várias causas que vêm nos preocupando e que nós temos que fazer os enfrentamentos necessários, com todo o respeito, com todo o cuidado, com todas as estratégias, a gente poder avançar para que nós tenhamos a qualidade, a produção, a qualidade, gerando renda, ajudando na renda das nossas famílias e, ao mesmo tempo, também cuidando da vida em todas as suas dimensões no planeta ao qual nós fazemos parte. Então, sem me alongar muito, como nós temos tanto o Marquito como o deputado Tiago Zilli, eles estão aqui prestigiando, que para nós é um motivo de muita alegria tê-los aqui, juntamente com os assessores do Altair Silva e do Marcos da Rosa, de conceder a palavra para eles, porque eles têm compromisso, já estão atrasados no sair. Nós atrasamos um pouquinho para começar, então, de imediato, Marquito te concedeu a palavra para que você possa fazer a tua saudação nesse momento. Muito obrigado. Queria aqui cumprimentar o deputado Padre Pedro Baldiceira pela proposição. Em nome do deputado Padre Pedro, eu cumprimento todos os membros da mesa, uma satisfação recebê-los aqui na Assembleia Legislativa, e também saudar a criação dessa Frente Parlamentar da Apicultura e da Meliponicultura, duas atividades que são muito importantes para o Estado de Santa Catarina. Eu estou como presidente da Comissão Permanente de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, um tema que as abelhas têm uma relação direta com a questão da proteção ambiental, da qualidade ambiental, é um bioindicador sobre as condições ambientais do território por onde ela pastoreia ou por onde ela habita. E, por isso, quero dizer que a gente tem em total aqui também compromisso, junto com o deputado Padre Pedro, os seguintes deputados e deputadas que compõem essa Frente Parlamentar. Acredito muito que a gente precisa avançar em alguns elementos, acredito que a Frente Parlamentar vai ser um instrumento para esse avanço na questão das infraestruturas necessárias, do associativismo, da proteção ambiental para a qualidade do mel e para a qualidade desses insetos, mas, principalmente, a gente pensar que Santa Catarina é uma referência internacional, global, da qualidade do mel. E tem sido uma referência, inclusive, agora na meliponicultura das abelhas nativas sem ferrão. Então, conciliar políticas de proteção ambiental, de diminuição do uso de agrotóxicos e alguns produtos específicos que já foram comprovados, que afetam diretamente as abelhas, as ápices e as melíferas, são ações altamente necessárias. Então, dizer que as abelhas mexem com a gente, porque são insetos que a gente tem uma relação afetiva histórica na nossa relação. Muitas pessoas se sensibilizam enormemente quando ouvem as notícias sobre a mortandade e o sumiço de abelhas. Isso pega as pessoas, isso toca no sentimento das pessoas, porque realmente a gente tem essa relação afetiva histórica e de relacionamento com tanto as ápices quanto, hoje, esse retorno do estudo e essa retomada das abelhas nativas sem ferrão. Então, quero parabenizar, dizer que estou aqui também para ajudar e colaborar e cooperar nesse processo e, principalmente, de encontrar caminho junto com o poder público do Estado de Santa Catarina para melhorar a vida dos apicultores e das apicultoras e dos meliponicultores aqui desse Estado. Parabéns pelo trabalho de vocês e conta com a gente também. Parabéns, deputado Padre Pedro, estamos juntos. Valeu, Marquito. Obrigado. Só esqueci, eu vou ter que ir na sala do lado, vai ter uma comissão permanente ali que eu vou ajudar da Coro para abrir e depois eu vou voltar aqui, que eu quero ouvir o Sala falando um pouquinho aqui com a gente. Que bom, não é? Então, antes de passar a palavra para o deputado, fica à vontade, Marquito, do deputado Tiago Zilli, lembrar de que a iniciativa desta frente, ela cedeu com o ex-deputado Moacir Sopelsa no ano passado. Nós articulamos junto e, naquele momento, eu havia me licenciado e o Adrianinho assumiu no meu lugar a vaga aqui no Parlamento, que hoje ele está aqui prestigiando, que é um apicultor também. Então, ele assumiu no meu lugar e o Adrianinho ficou como vice do Sopelsa, do deputado Moacir Sopelsa na época. Agora, nós estamos reeditando a nossa frente parlamentar. Só para contextualizar isto. E, de imediato, então, passamos a palavra para o deputado Tiago Zilli. Muito obrigado, deputado Padre Pedro. Já quero começar a fazer uma saudação especial e parabenizar por essa frente parlamentar. E posso dizer que agora eu já sou quase que um defensor da causa. Estive lá no sábado, quando o senhor fez o evento lá no Cetrar, em Araranguá. E, olha, vou dizer para vocês, para vocês é comum que vocês trabalham com isso, mas para mim foi uma surpresa muito grande para ver a organização, o futuro e o trabalho que o senhor faz. Parabéns. Cumprimentar o Fernando, representando o Governo do Estado. O Sela, presidente da FASC, também viu o depoimento lá naquele dia. Parabéns. Nos ensinou bastante. Ao presidente da IPAG, Dirceu Leite. Estive lá no gabinete, nos atendeu muito bem. Eu acho que vocês estão muito bem representados aqui. Cumprimentar o Henrique, da Merck, da Associação de Criciúma. O Mano Souza, da Melçu, que eu conheci durante a campanha. Comentar o Adrianinho também, entregou um convite aqui para o primeiro seminário estadual de apicultura e meliponicultura em Xancherê, no dia 20 de maio. Então, dizer para vocês que, esta semana, na terça-feira, nós estivemos na Comissão de Constituição e Justiça, a proposição do padre Pedro para colocar a meliponicultura na mesma lei da apicultura. E a minha ida lá no evento foi importante, porque eu pude presenciar e pude dizer para eles aquilo que vi e passou por unanimidade. Eu acho que vamos ter na casa bastante gente defendendo, padre Pedro, esse trabalho e nos colocar à disposição de todos vocês. E aquilo que depender da Assembleia e depender de nós, podem contar com a gente. Eu acho que o governo do Estado e nós, o Estado de Santa Catarina, tem muito a ganhar com isso. Nós temos lá em Araranguá a Prodapis, que já ganhou prêmios internacionais. Eu acho que podemos nos orgulhar de ter um trabalho que o senhor está fazendo, padre Pedro, e muito importante para o Estado. Eu fiquei muito contente, fiz questão de estar aqui, tem uma viagem para ir, mas eu fiquei para prestigiar, porque é um trabalho que eu acho superimportante. Muito obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigado, deputado Tiago Zilli, pela tua presença, por este momento tão importante. E isto engrandece também esse nosso evento com a presença sua e dos demais parlamentares, e juntamente com todos os nossos apicultores e meliponicultores. Bom, de imediato, então, eu passo a palavra ao Fernando, que representa o nosso secretário da Agricultura. Fica à vontade, deputado Tiago Zilli, tem um compromisso em Araranguá, por isso que o deputado está indo para aquela região. Então, com a palavra, Fernando, que representa o nosso secretário da Agricultura, o Valdir Colato. Obrigado, padre Pedro. Obrigado, padre Pedro. Muita honra estar aqui na presença de vocês. Padre Pedro, que é o presidente dessa frente parlamentar, o deputado Marquito, que deve retornar, e o deputado Tiago Zilli também, que acabou de sair. Mas, enfim, me chamou a atenção o conhecimento que vocês têm da apicultura. Muito interessante, sabe? Porque, quando eu conheci a apicultura lá na minha juventude, não era muito comum os deputados conhecerem. Enfim, em razão de eu conhecer a apicultura, na década de 90, eu fui trabalhar à disposição da IPAGRE e fiquei 11 anos trabalhando dentro da Cidade das Abelhas. E aí, por causa dessa minha história, o deputado Valdir Colato pediu para mim dar uma atenção especial dentro da Secretaria da Agricultura para todos os assuntos relacionados à apicultura. Então, trazendo aqui a mensagem do Valdir Colato. Ele disse assim, Fernando, a apicultura me interessa, eu quero ajudar essa categoria. E eu vou te colocar aí como encarregado de tratar desses assuntos e levar adiante o que for necessário. Então, quero dizer a vocês que, da parte do Secretário da Agricultura, todo apoio que ele puder, ele vai proporcionar para que a apicultura possa continuar tendo, assim, esse destaque que sempre teve em Santa Catarina. Quero lembrar aqui que esse destaque é, hoje, o que nós temos, na verdade, nós temos uma responsabilidade muito grande de continuar carregando essa tocha, essa bandeira da apicultura, porque lá no passado eu conheci em vida o Monsenhor Agenor. Ouviu falar do Monsenhor Agenor? Então, ele residiu em Uruçanga e foi um dos pioneiros na apicultura, alguns livros até relacionados à apicultura. Eu estou falando aqui, são homenagens expostas, o Helmut Wiese, que tanto fez pela apicultura de Santa Catarina e ele foi o que realmente promoveu a apicultura no Estado todo. Aquela época em que chegaram as africanas aqui e eles lidavam só com as abelhas europeias e tudo isso, foi uma adaptação feita aqui em Santa Catarina e a Santa Catarina mostrou para o Brasil que era possível trabalhar com a abelha africana. E o Eloy Puttkamer? O Eloy Puttkamer, o grande braço direito do Wiese dentro da cidade das abelhas. O cara que realmente tocava aquele barco para frente era o Eloy Puttkamer. Enfim, deixar para vocês a mensagem do secretário, que ele está pensando e cuidando com carinho dessa área, dando todo o apoio que ele puder dar, ainda mais sabendo que, as palavras do deputado Marquito, o meio ambiente, o meio ambiente é um bioindicador. Todas as abelhas, sejam elas as nativas ou as africanas do meio ambiente. Se nós temos uma apicultura forte, é porque o meio ambiente está saudável. Então, nós temos que cuidar disso também. A preservação do meio ambiente, mais de 40% do mel catarinense é considerado mel orgânico. E isso só já diz que a nossa apicultura, ela depende de um ambiente saudável e de um ambiente puro, sem contaminantes. Então, deputado Pedro, obrigado pela palavra, devolvo a palavra, então, e sucesso no trabalho de vocês. Obrigado, Fernando. Representando o nosso secretário da Agricultura, Valdir Colato, eu vou deixar o Ivanir Sela, como presidente da FASC, para fazer a sua manifestação depois do presidente da IPAGRI, o Dirceu Leite. Presidente, muito obrigado pela sua presença novamente e de dizer que a IPAGRI presta um grande serviço no estado de Santa Catarina e tem esse nosso reconhecimento. E eu dizia rapidamente para o senhor, antes de iniciarmos, que o encontro que aconteceu lá em Araranguá, além de toda a mobilização, organização dos meliponicultores e apicultores, lá esteve a IPAGRI, com todo o seu entusiasmo, com toda a sua organização, puxando a dianteira e ajudando na organização daquele belíssimo evento que aconteceu nesse final de semana. Então, deixar registrado isso e o reconhecimento a esse trabalho exemplar que a IPAGRI vem fazendo no nosso estado de Santa Catarina. Então, lhe passo a palavra nesse momento. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Padre Pedro. Parabenizar pela iniciativa, pela proposição de se criar uma frente parlamentar de apoio à apicultura e à meliponicultura. É importante, são atividades importantes do nosso estado. Cumprimentar os já não presentes deputados, mas reconhecer a participação do deputado Marquito e deputado Thiago, que estão aqui junto com o senhor nessa frente, presentes aqui hoje nesse evento. Tivemos que se ausentar por motivos alheios. Cumprimentar o Fernando, representando a nossa Secretaria da Agricultura, a SAR, representando o nosso secretário Colato, um deputado Colato, que tem um trabalho grande quando se fala na questão das florestas, da preservação do meio ambiente. Cumprimentar o Sela, também colega de IPAGRI, uma liderança quando se fala em apicultura, isso é importante. Cumprimentar os meus colegas da IPAGRI que estão aqui presentes, que têm esse viés na apicultura, é um dom trabalhar com abelhas, com ferrão ou sem ferrão, tem que ter esse dom. Cumprimentar a todos aqui presentes, as autoridades citadas, as associações e, principalmente, os apicultores. Os apicultores que fazem com que a atividade seja expoente no nosso estado. A IPAGRI tem uma preocupação grande quando se fala em apicultura. Nós falamos, Padre, na importância da diversificação da renda, na importância da geração de trabalho e renda no campo para o nosso agricultor ficar no campo, para que possa manter a propriedade, para que possa ter a sucessão familiar, para que possa ter na família a atividade laboral que gere renda e trabalho no campo. Isso, quando se fala em apicultura, é uma atividade que caracteriza por isso, deputado Pedro, deputado Padre. No sentido de que? De que a gente pode estar envolvendo, muitas vezes, florestas nativas, muitas vezes, florestas cultivadas que podem estar gerando renda no campo. A apicultura em Santa Catarina é tida como uma das atividades mais produtivas do país, aproximadamente 70 quilos por hectare de mel, ano. Isso é importante, isso gera renda no campo. E, para nós, é frente aos novos desafios que a atividade nos traz. Vivemos um momento de expansão. E o governador, quando me convidou para assumir essa importante função à frente da IPAGRI, ele me falou da importância que a IPAGRI tem, do trabalho que a IPAGRI faz, da história que a IPAGRI tem na vida de muitos de vocês. E esse é o trabalho que a gente pretende continuar. E, nesse sentido, a apicultura tem se mostrado como uma atividade extremamente potencial em nosso Estado. Nós temos 38% do Estado, deputado, coberto por florestas. E essas florestas estão as mais variedades, as mais diversas tipos de flores e florações que permitem que o Estado produza diferentes mel, que permite que o Estado cresça na apicultura, que permite que o Estado busque, através das abelhas sem ferrão, outro diferencial para a atividade. E, nisso, a IPAGRI tem apoiado, através da pesquisa, através da extensão com o colega Rodrigo, que tem feito um trabalho também de mobilizar os escritórios municipais, através das políticas públicas que a SAR, a nossa Secretaria da Agricultura, tem implementado. E tendo agora o apoio também do nosso secretário Colato, no sentido de que fazer com que essa atividade possa se potencializar, com que essa atividade cresça ainda mais. Porque a gente vê, deputado, hoje, muita gente vendo, na produção de produtos nobres, como é o mel, onde 40% é tido como mel orgânico, a saúde e o bem-estar das famílias. E a gente, como a IPAGRI, na presidência da IPAGRI, a gente tem essa preocupação de continuar com que a IPAGRI venha dando suporte, assistência técnica, auxiliando as famílias, para que a gente, junto com a Frente Parlamentar, a gente possa criar planos estratégicos de curto, médio e longo prazo. Nós temos uma agricultura em expansão, nós temos uma pressão agrícola de algumas atividades para a apicultura, mas nós sabemos que temos espaço para conviver em sinergia, para conviver em harmonia e fazer com que a atividade cresça cada vez mais. Para nós, da IPAGRI, é importante a apicultura, porque gera renda, porque gera receita, porque ajuda o apicultor, o nosso agricultor, a permanecer no campo, com qualidade de vida, satisfação pessoal e gerando trabalho e renda. Isso é importante. E esse é o viés que a IPAGRI tenta explorar. Esse é o viés que a IPAGRI tenta ajudar. Quando a IPAGRI participa de um evento, os nossos técnicos, eles são extremamente motivados, extremamente comprometidos com a causa. E tenho certeza que aqui vocês tiveram boas experiências. Temos na IPAGRI 1.600 funcionários. Temos um departamento de pesquisa e um departamento de extensão. E fazemos com que a pesquisa que a IPAGRI faz, ela chegue até onde precisa, que é na casa dos senhores, que é na propriedade dos senhores. A IPAGRI é a única empresa, deputado, que ela adentre as propriedades rurais, no sentido de auxiliar, de buscar soluções. E, nesse contexto, a gente está assumindo a IPAGRI recentemente, mas trazendo uma experiência, de mostrar que, através da pesquisa e da extensão, a gente pode ajudar a implementar atividades potenciais para o nosso Estado, como a apicultura. Uma atividade que vem sendo desenvolvida em nosso Estado há muitos anos, e que agora encontra um paralelo. Há um paralelo na Assembleia Legislativa, onde, se criando essa frente parlamentar, pode estar buscando leis que possam auxiliar o nosso produtor, que possam dar segurança, principalmente para o beneficiamento. Eu fico contente, fico feliz de fazer parte dessa história, padre. E agradeço a cada um de vocês por estarem aqui, por acreditarem nisso e fazer com que o nosso Estado seja sempre referência para o Brasil todo. Muito obrigado, um forte abraço e parabéns, deputado. Obrigado, presidente Tirceu. Para nós é a alegria de tê-lo aqui presente, neste momento de reinstalação da nossa frente parlamentar. E passamos, então, a palavra para o Ivanicela, que ele tem um tempinho a mais, até para contextualizar algumas coisas para nós, e, na sequência, nós vamos depois abrir também, para ouvir alguns depoimentos, para a gente não vir aqui e sair como espectadores apenas, mas, de repente, algum depoimento, alguma palavra de alguns dos senhores e senhoras também. Então, com a palavra, presidente Ivanicela. Boa tarde a todos. E um cumprimento especial ao deputado padre Pedro, que já há alguns anos tem estado junto com o setor. Lembro, na época da Covid, foi um tempo difícil e ajudou muito o nosso associativismo a passar por aquele momento que estava um pouco mais difícil para tudo. Então, obrigado por essa caminhada que tem feito junto com a gente. Cumprimentar o nosso presidente, novo presidente da IPAG, Dirceu Leite. Falar, presidente, que a IPAG hoje é referência nacional, disparado quando se trata de empresas de pesquisa e assistência técnica, em apicultura e meliponicultura. É referência para o Brasil todo. A gente tem participado de grupos a nível nacional, levando a nossa experiência de como a IPAG tem trabalhado nos últimos dez anos. E a gente tem uma expectativa muito grande contigo à frente da IPAG. Isso continue e que seja fortalecido. Muito obrigado por estar presente hoje. Cassini é uma grata surpresa aqui nessa mesa, que foi colega na Cidade das Abelhas há muitos anos atrás, um técnico experimentado já. E nós estivemos na Secretaria da Agricultura por dois momentos junto com o novo secretário. No segundo momento que estivemos, ele bateu na mesa e chamou os assessores. Eu decidi que quero apoiar este setor no Estado, porque é um setor organizado. Eu não quero perder tempo e investir onde pode não acontecer bons frutos com o investimento da Secretaria. Então eu quero investir na apicultura e na meliponicultura por estar organizado e pronto para executar ações que tragam o desenvolvimento ao setor. E chamou o Cassini, pela experiência que o Cassini tem, já com o setor, e disse que o Cassini, você dentro da Secretaria vai cuidar dos assuntos da apicultura e meliponicultura. Então nós estamos encaminhando junto ao Cassini algumas ações que a Secretaria da Agricultura pode atuar. O Cassini é uma pessoa de extrema confiança e já um técnico experimentado. Então nós temos certeza que colheremos bons frutos com essa parceria que se abre também junto à Secretaria da Agricultura do Estado. Bem, pessoal, eu vou ler porque eu não tenho habilidade como os colegas têm aí para falar, então eu me obrigo a fazer uma leitura aqui. Hoje é um dia muito especial para nós, criadores de abelhas. Estamos felizes, pois sabemos que não se trata apenas da criação de uma frente parlamentar. Conhecendo o histórico de cada um dos deputados que compõem esta frente, temos a certeza que se trata de um grupo de trabalho comprometido com a causa e isso faz toda a diferença. A FASC, com suas 60 associações filiadas, não tem sigla partidária e nem defende ideologias. Nossa missão é o desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura no Estado de Santa Catarina. Portanto, agradecemos profundamente a todos que estão conosco nesta caminhada. A criação de abelhas no Estado passa por um excelente momento, com muitas ações que estão se traduzindo num aumento de produção e na manutenção da qualidade de nosso mel, que recebeu o prêmio de melhor mel do mundo por seis vezes consecutiva nos seis últimos congressos mundiais. Todo esse avanço está acontecendo graças ao empenho e organização dos nossos produtores e ao trabalho de instituições como a IPAGRE, a SIDASC, o SEBRAE, o SENAR, universidades, a Secretaria de Agricultura do Estado e o fundamental apoio do Poder Legislativo do Estado. Esse mutirão dessas instituições tem feito toda a diferença para que estejamos dando um salto tecnológico, passando de produtividades de 15, 20, 30 quilos de mel para 70, 80, 90 quilos de mel por comer em algumas regiões. Nós temos hoje o maior projeto de mel orgânico do mundo e nós somos um dos maiores produtores e maiores exportadores de mel. Nós produzimos em Santa Catarina 68 quilos de mel, isso dados de 2014, hoje está muito mais que isso, 68 quilos de mel por quilômetro quadrado, como colocou o presidente. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, em 2014, tinha uma média de 4,8 quilos. Então, esse trabalho todo, essa evolução que está tendo a apicultura, ela não é à toa. É um trabalho muito intenso dos nossos apicultores, a sua disposição de aprender, a sua disposição de compartilhar, de trabalhar no associativismo e de nossas instituições que estão realmente pegando junto. Aproveitamos também para convidar a todos que estão presentes para nossos próximos eventos. No dia, no período de 10 a 13 de maio, teremos a Feira Presencial do Mel, aqui no Largo da Alfândega. Esse ano, nós temos novos produtores, é o primeiro ano que nós vamos ter mel de abelha sem feirão, já com o serviço de inspeção, tudo legalizado, é uma luta já de 20 anos, 20 anos, estamos trabalhando nisso aí, e chegou o momento, então estamos muito felizes por isso. Nós temos também um incremento no número de produtores, todas as associações que têm no Estado, unidade de envase coletiva, estão vindo todas, e vão representar 198 produtores associados, só das oito associações presentes. E no todo, teremos em torno de 20 e poucos estandes, mas que representam em torno de 30 ou 40 marcas de mel no Estado. Então, a Feira do Mel, esse ano, ou a partir desse ano, é uma feira um pouco diferente, com mais produtos, mais diversificado, e com uma presença muito maior de produtores primários. Isso nos deixa bastante felizes. No dia 20 de maio, temos um evento em Xancherê, que é o Seminário Estadual da Apicultura e Maniponicultura, um evento realizado pela Frente Parlamentar, por essa casa, juntamente com a IPAGRE, e com a FAASC, e outras entidades parceiras da região. Então, um evento diferente, um evento novo, e muito gratificante para a gente. No dia 14 e 15 de julho, nós teremos o Congresso Sul-Brasileiro, e encontro catarinense de apicultores e mel no e ponicultor, na cidade de Blumenau. Estamos com a expectativa muito grande, para mais de mil participantes, um evento bastante bonito, para que os produtores... Nós estamos com mais de 60 palestrantes confirmados até o momento. Então, nossos produtores estarão bem servidos, com palestrantes do Brasil todo, trazendo conhecimento e trocando experiências com os nossos técnicos, e com os nossos produtores. Nós temos também, no meio de setembro, inicia dia 1º e termina o dia 30, a nossa Feira Virtual do Mel, que tem o objetivo de divulgar nosso produto para todo o Brasil. Nós temos também um lançamento nessa feira, os que se de falar na Feira Presencial, da marca e identidade do mel de Santa Catarina. Um selo que vem coroar, que vem garantir, que vem dar o diferencial para o nosso mel, e nós temos todas as feiramentas para conseguir lançar esse selo e comprovar para o consumidor, sim, o pote de mel que tiver a marca Mel de Santa Catarina, comprovadamente foi produzido no Estado e foi produzido por um produtor aqui do Estado, com seu conhecimento, com nossa tradição, com o gostinho do nosso mel. Então, esse programa vai ser lançado durante a Feira do Mel, aqui em Florianópolis, no dia 10, às 10 da manhã, que contamos com os senhores na abertura. Em nome de todos os criadores de abelha do Estado, nosso sincero agradecimento aos deputados e seus assessores aqui presentes. Nosso agradecimento aos apicultores e apicultoras, que de forma espontânea estão aqui representando suas associações, para prestigiar e agradecer o trabalho de nossos representantes aqui na Assembleia Legislativa. nosso especial agradecimento à equipe de prestação de serviço na FAAS, que é a nossa equipe de trabalho, pela responsabilidade, pelo incansável esforço e pelo comprometimento demonstrado no nosso dia a dia de trabalho. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado, presidente Ivanir Sela, pelo companheirismo, pela dedicação e por toda a motivação a esse trabalho tão importante no nosso Estado e por aquilo que a gente tem conquistado ao longo desse tempo todo. Foi fruto de muita teimosia nessa lá. Se não fosse persistente, insistente, com toda a segurança, cada um e cada uma de vocês, a gente não estaria num patamar que hoje nós nos encontramos em Santa Catarina. por isso que a gente se destaca nesse cenário nacional. Muito obrigado, Ivanir Sela. Nós poderíamos, eu acho que nós havíamos combinado porque a federação, se é assim que eu posso dizer em Sela, a federação, é isso, não é? Em nome da federação? Em nome dos apicultores e meliponicultores. Legal. Pode dar mais uma palavrinha. Pode. Bem, nós trouxemos uma pequena cesta que eu... A gente não tem muito jeito com cerimônia aqui, então o negócio vai de qualquer jeito. O Raul, a Seila, alguém tem que colocar a abelhinha ali no paletó do deputado Padre Pires? Ah, opa. Senão não fica completo o negócio. Eu nem preciso de microfone, eu falo alto para caramba, né? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Ele tem que sair já uniformizado hoje, não é? Sim, é Ivanil. Nós temos... Isso, já está aqui. Já veio com ela. Então nós temos aqui o representante do Marcos da Rosa, que está aqui, né? O deputado Marcos da Rosa, né? Que vai ser um dos integrantes do nosso grupo. E do Altair Silva, eu vi o... Já foi, né? Já foi. Então está aqui o representante, né? Está faltando... E o Marquito, né? O Zinho e o Marquito. Chegou? Então já... Chegou. O Marquito estava escondidinho ali, né? O Marquito é um grande amigo do Rodrigo. Foram até colegas de aula. Coloca uma abelhinha para o Marquito. O deputado tem que sair uniformizado aí. Aí para o Altair, para o deputado Altair. E o Marcos... E o Marcos... O Marcos... Marcos da Rosa. Já leva. É. Depois o... O deputado Altair diz que vai na Feira do Mel, a gente entrega lá. Ótimo. Isso. É, senhor. Eu vou levar. Ele é um dos professores mais luminosos da Galma. Com certeza. Isso. Entrega para ele, assim. Muito bem. Então seria isso, né, Ivan? Eu acho que sim. Presidente. Isso. Tá. Então, eu gostaria, sem a gente se alongar tanto, né? Mas de abrir, nesse momento, de repente, para alguma manifestação que seria muito oportuna e importante nessa hora, né? A gente poder ter essa... Não precisa todo mundo falar, mas alguém que possa dizer uma palavrinha seria muito importante nesse momento. Então, deixaria aberto quem gostaria. Seria bom que viesse e falasse do microfone, porque isso também está sendo gravado, né? E transmitido pelo YouTube, né? É isso. É. Facebook, né? Então, tem um microfone aqui. Podemos passar do microfone, né? Ah, tá. De preferência que viesse aqui à frente, né? De preferência. Quem sabe o representante dos nossos meliponicultores, da presente da associação, Henrique, poderia estar representando os meliponicultores? Isso. Uma palavrinha, né? Ótimo. Ah, o senhor vai fazer o uso antes. Isso. Se identifica, né? Diga o nome. Boa noite. Eu sou o Edgar, atuo na Ipagre, no município de Botoverá. Hoje conheci o nosso presidente. Isso é muito bom. Não esperava, né? Foi surpresa, mas... Por coincidência, nos encontramos ali na hora de registrar o nome, né? Eu atuo no município de Botoverá. Até falei para o presidente que é o município mais importante de Santa Catarina para a agricultura. Ele ficou surpreso, né? Quem será que é, né? Eu disse, porque lá sai uma produção de calcário para o estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. São as fontes de calcário para a região sul, né? E nós temos 80% do município coberto por mata atlântica. Então, a abelha vai muito bem, né? Nós temos uma associação lá na região, da qual eu faço parte, meus colegas aqui também. E a pergunta que eu quero fazer, aliás, são duas, né? Não é direcionada a uma pessoa especificamente, mas é em relação às atividades seguintes. O que vai acontecer a partir de agora? Essa comissão, ela vai se reunir? Essa comissão, ela já tem alguma relação de assuntos para ser tratados, discutidos, encaminhados? Ou se isso ainda vai acontecer? E como, né? Os produtores, através das suas associações, vão poder participar nisso, né? E a segunda pergunta era mais para o Sela, né? Que eu queria saber se sobrou alguma abelhinha ali para mim. O Edegar também é presidente da nossa associação filiada de Botuverá e região. Depois nós vamos dar um retorno pelo questionamento, tá? Na sequência. O Henrique já está esperando aqui, né? Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos os deputados, novamente. Eu fico, primeiramente, muito feliz em ver que esta frente parlamentar foi formada e que os deputados que a compõem, né? Que também o presidente de nossa federação, o Sela, sejam pessoas comprometidas com as causas da apicultura e da meliponicultura. Eu venho aqui à frente a falar, principalmente, sobre a meliponicultura, que é a atividade que a gente tem voz, né? Que nós temos frente no sul do Estado. A meliponicultura catarinense, eu posso dizer que ela hoje já se destaca, né? Nós talvez sejamos o único Estado do Brasil que tenha uma legislação tão ampla para os criadores. Mas é com esta frente parlamentar que nós precisamos desenvolvê-la um pouco mais. Nós precisamos de programas, né? Que desenvolvam, que levem às pessoas o conhecimento das abelhas sem ferrão. É muito importante falarmos que existe uma diversidade tão grande ter abelhas no Brasil, porque a nossa flora precisa dela, né? Então, é importante que mantenhamos essa diversidade. Foi a meliponicultura que fez com que as populações de abelhas brasileiras novamente se restabelecessem. Eu fico muito emocionado quando vou a uma feira, deputados e senhores aqui presentes, e eu vejo um enxame, principalmente, de espécies como uma mandaçaia, né? Uma abelha nativa brasileira, em cima de um balcão de uma feira. Eu costumo sempre dizer que eu fico muito emocionado, porque quando eu era criança, falar em mandaçaia era um mito, né? Então, era algo que a gente só ouvia falar. E hoje nós temos uma eficiência no trabalho dos meliponicultores e dos técnicos, né? Que nós temos novamente uma população de abelha, e nós temos também essas abelhas à disposição. E também gerando renda a pequenos agricultores, né? De Santa Catarina, em muitos casos, em locais de área preservada. Então, tem aquele agricultor que diz que ele tem lá um pedaço de mato, como todo mundo fala, né? Uma área de APP. E diz que não gera renda, mas gera sim. Nós temos a meliponicultura, né? E ela precisa ser incentivada amplamente no Estado. E eu tenho certeza que são essas pessoas, né? Que somos todos nós que iremos fazer isso. E fico muito agradecido por tudo. Então, esse seria meu relato, né? Muito obrigado a todos. E obrigado pelo espaço também de poder estar aqui à frente. Obrigado, Henrique. De repente... Sim, sim. Talvez há... Como é o seu primeiro nome? André. André, né? Sela, poderia dar um relato aqui um pouquinho sobre a questão da apicultura, nessa direção, né, André? André, nosso presidente da Associação de Águas Mórdias, em região, que inclui Florianópolis também, né? Boa tarde a todos. Meu cumprimento ao padre Pedro, deputado padre Pedro, e aos demais entregantes da mesa. Bem, eu não sou dos mais novos, né? Meu cabelo já é bem branco aqui, com mais que a maioria. Sou presidente da Associação de Apecultores de Águas Mórdias. E lá fui convidado há quase dois anos para fazer frente à associação, buscar fazer ela movimentar um pouco mais. Estava um pouco estagnada. E foi um desafio, é um desafio. Todo dia é um desafio. E eu vim aqui participar da abertura dessa frente parlamentar, para mim é muito gratificante. Ouvir os deputados falar com gosto, com prazer da apicultura, mais ainda, porque, infelizmente, tem gente que fala apicultura, fala abelha, lembra ferroada, só lembra a parte ruim. Por mais que o ferrão da abelha seja um remédio, um tratamento para muitas pessoas, geralmente o pessoal lembra de abelha, lembra só coisa da parte ruim, a ferroada, ou do mel, que é o doce. Mas, infelizmente, a maioria da população, ela não reconhece o mais importante, não é o mel em si, e sim o trabalho que ela faz de polinização. Como muito bem colocou o padre Pedro, é a questão da polinização da apicultura, a melipontura também. Porque, sem a polinização, é um trabalho que a gente não vê, porém, o retorno é muito maior. O que o apicultor retira da colmeia, que é o mel, o pólen, cera, própolis, e a toxina, que é o veneno da abelha, é insignificante diante do trabalho da abelha, que é a polinização, que é a produção em campo. Não tem um setor no Estado que não ganhe com a apicultura, porque a apicultura vai estar influenciando a produção de soja, tem estudos que aumentam em 20% da produção, sem custo algum. Só vai ganhar. E todos os outros setores, dependendo de ter flor, tem que ter abelha. O milho, ela ajuda. É o polinizante, o milho é, mas aumenta a eficiência. Em geral, não há um setor que vai perder. A pastagem não vai ter diferença. Não, também tem. Também tem influência para o pessoal da pecuária. Não tem nenhum setor que não ganhe com a apicultura. E isso é uma questão que me deixa muito orgulhado, com orgulho, ouvir os deputados falar com tanto conhecimento. Porque geralmente só vem e fala, mas não sabe nem o que está falando. Assim, com o perdão da palavra. Mas ouvir falando, sabendo que está falando corretamente, é muito bom para nós ter mais essa ligação aqui com os deputados. Porque antes, uma associação isolada, um apicultor sozinho não tem muita força. Numa associação, ele já se sente melhor, troca o conhecimento e cresce. Temos a federação, muito bem representada por Ivan e Sela. Tenho meus parabéns. Semana passada, eu estava lá conversando com ele ainda. Às vezes, dá uns puxões de orelha também, mas mereço, não faz nem problema. E agora, tendo a Frente Parlamentar da Apicultura, vamos estar muito melhor representados ainda. Ter alguém procurar, quando pedir ajuda, um apoio, um conselho. Ou seja, esse é o meu breve relato. Muito feliz com a iniciativa. Valeu, André. Muito obrigado. É que nós aprendemos muito é com vocês aí, né? Queiram ou não, essa relação nos faz crescer coletivamente nessa nossa caminhada. O representante do deputado Marcos da Rosa pediu também a palavra. Por favor. E, na sequência, o Adrianinho também pediu a manifestação. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a mesa, o deputado Padre. Eu vim, em nome do deputado Marcos Rosa, parabenizar o trabalho que é feito, porque lá em Blumenau também tem feito um trabalho forte nesse segmento, e a gente vê que, muitas vezes, a grande parcela da população não tem conhecimento desse trabalho, né? E dos benefícios, tanto com relação ao mel, como foi colocado aqui agora sobre os benefícios que traz para o meio ambiente, vamos assim dizer. Então, eu acho louvável essa frente parlamentar estar aqui, e juntamente com o envolvimento de todos que são desse segmento para que consiga chegar no objetivo. Meu parabéns a todos que trabalham na parte das abelhas, meliopricultores e todos os segmentos aí. Parabéns, tá? Adrianinho. Lembrando que o Adrianinho ele também foi deputado durante 60 dias, né? Nesta casa. Foi no ano passado, né, Adrianinho? 2021. 2021, né? E o Adrianinho é apicultor também. Lá de Xancheré. Então, nosso boa noite a todos e todas. Cumprimento especial ao deputado Padre Pedro Baldiceira, coordenador dessa frente parlamentar, deputado Marquito também que está aqui, os demais assessores dos deputados também. A importância que tem esta frente parlamentar, tive a oportunidade em 2021 de estar na vice-presidência no momento que foi instaurada a frente parlamentar. Então, agradecer essa oportunidade e dizer que ela é fundamental, né? Para a continuidade e para agregar já ao trabalho que vem sendo desenvolvido por vocês que estão aqui, apicultores, melioponicultores, entidades, o governo do estado sempre presente e atuante nessas atividades. Cumprimentar o CELA, presidente da nossa federação, que tem um trabalho excepcional aí também, tem conduzido muito bem os trabalhos em nome do Fernando e também do Dirceu, a IPAGRE, a Secretaria da Agricultura também que são os braços aí que dão o suporte às políticas públicas que são discutidas também para que a gente possa dar a quantidade nos trabalhos. E reforçar aqui a todos e todas a importância que tem essa discussão especialmente aqui colocada pela importância das abelhas na vida do planeta que foi muito bem aqui já apresentada, que é esse o grande objetivo também que essa frente parlamentar eu tenho certeza, deputado Padre Pedro, que vai levar para frente para a gente discutir, né? a importância das abelhas na vida do planeta. E por isso que uma das atividades aqui já meio que respondendo a pergunta dos colegas que me antecederam, uma das primeiras atividades que a frente parlamentar em conjunto com a FASC, com a IPAGRE, com as entidades locais, associação dos produtores de mel do Xancherê estará fazendo no dia 20 de maio no dia da abelha, o dia simbólico importante, o Seminário Estadual de Apicultura e Melo e Punicultura lá em Xancherê. Então a gente distribuiu para vocês o convite, inscrições estão sendo feitas pela internet, então quem puder estar presente também que possa prestigiar esse evento, é a primeira atividade da frente parlamentar nesse seminário, então a gente convida todos e todas para participarem, para que a gente possa cada vez mais agregar, somar os esforços já existentes e com certeza o potencial que nós temos tanto da melo e punicultura quanto da apicultura no estado de Santa Catarina, nós podemos crescer ainda muito mais, não só em resultado econômico, mas também em crescimento social que é o que é mais importante no associativismo, que nós temos aí inúmeros produtores, apicultores que estão lá no anonimato, mas que precisam se integrar às nossas associações para que a gente possa, de fato, somar e poder buscar de forma coletiva, organizada cada vez mais as políticas públicas, as ações necessárias para a gente avançar no setor. Então, esse é o reconhecimento, o nosso muito obrigado e estamos à disposição sempre. Valeu, Adrianinho. Então, gente, essa atividade do dia 20, que é o dia da abelha, nós nos antecipamos um pouquinho pela importância pela importância e pela simbologia que está por dentro e por fora desse dia, da gente fazer junto, aí nós dialogamos com a FASC, alguns setores da IPAG, na agricultura, para a gente já dar um pontapé, tendo em vista o evento, a gente já começar com uma atividade. Vai ter algumas oficinas lá, etc., enfim, o pessoal lá está organizando. Mas eu gostaria, à luz da... Eu não peguei o seu nome, me desculpe. Edgar. Então, você levantava como nós vamos proceder daqui para frente. Então, eu gostaria, se isso for do entendimento de vocês, da gente formar um grupo de trabalho, um grupo de trabalho com representações para nós pensarmos à frente. Eu não tenho uma coisa acabada, não. Eu gostaria de pensar isto com vários segmentos, dos melipunicultores, apicultores, com algumas lideranças, a FASC, enfim, a gente formar um grupo de trabalho para a gente dar a direção das atividades. Pelo menos, eu havia pensado desta forma. não consultei, de fato, ninguém, mas eu iria propor, nesse término da nossa atividade hoje, da reinstalação da frente, um pouquinho nessa direção. Se vocês estiverem assim de acordo, nós indicaríamos quem poderia compor este grupo de trabalho para a gente iniciar essas atividades todas. Poderia ser formado um grupo de trabalho para a gente poder tocar à frente? O que vocês acham? Ou teria alguma outra sugestão? a partir dos eventos que estão acontecendo, saem posições, sugestões, então, que essas sugestões tivessem votar pela frente, para focar o trabalho. Também, por esse próprio grupo que será formado, para ter isso presente. Poderia ser? O que é o Sela? Toda a tua experiência? Eu acho que sim. Pela experiência que se tem de trabalho há muitos anos, tem alguns cuidados para se ter tomado. Nós temos uma Câmara Setorial no Estado, ela tem um planejamento, faz parte da Câmara Setorial 22 entidades. Aí é Ministério Público de Defesa do Consumidor, SIDAS, Kipag, SEBRAE, SENAR, Universidades, representantes de associações, enfim, é um grupo bastante grande e tem um planejamento e vai ter agora o replanejamento para os próximos quatro anos. Então, o Rodrigo da IPAG atualmente coordena a Câmara Setorial, é o coordenador da Câmara Setorial. Então, quem sabe, já criar um grupo aqui sim, ou todos, criar um mecanismo de criar demandas para abastecer o plano da Câmara Setorial. Que daí a Câmara Setorial encaminha as demandas para a Secretaria da Agricultura, para as entidades que fazem parte da Câmara, que é o SEBRAE, que é o SENAR, que é a Universidade, que é o Ministério Público, direciona o que é de competência. Então, acho que fica mais rico. Se nós pensarmos só em nós nessas 22 entidades, às vezes, sem querer, a gente se afasta um pouco do produtor. Isso é ruim. A gente sabe que é ruim. Se deixar tudo que é produtor da opinião e falar só cadastrado para o IBGE, agora tem 16.824. Imagina a enxurada de coisas diferentes que vêm e, às vezes, a opinião de um não representa o todo e tal. Então, teria que dar uma alinhada nisso aí. Então, deputado, acho que nós não podemos perder duas coisas. A organização que nós temos no Estado, através da Câmara Setorial, que é um exemplo para o Brasil todo, desse alinhamento, desse plano, saem as ações das instituições, que isso é muito importante, mas também o mecanismo de nós não ficar muito fechados, de os produtores puderem participar. como que a gente pode trabalhar isso? Talvez criar um grupo aqui? Eu acho que pode ser formado um grupo assim, mas ele não pode trabalhar dissociado da Câmara do Estado. Perfeito. Perfeito. Também concordo plenamente. Gostaria de dizer... Talvez o microfone... É, mas por causa da gravação e o que está sendo transmitido por isso. Só pegar o microfone. Só. O microfone geralmente se derrota. Chegar no microfone se derrota. Vamos lá, que vai dar certo. lá. Não, eu acho que é interessante... Isso, aí. Eu acho interessante que poderia-se criar esse grupo que o Pedro sugeriu e direcionar as sugestões para esse grupo que você colocou, que já tem essa... Não sei se eu expliquei direito. Cria-se o grupo, o grupo... para abastecer a Câmara Setorial do Estado. É, isso. Talvez não vamos explicar, mas seria aí. Ótimo. Perfeito. Seria nessa direção. Mais alguém gostaria de, de repente, opinar? Porque quem... Henrique? Henrique, pode passar para o Henrique o microfone? Quem poderia? Vem cá. Eu imagino que esse grupo de trabalho, ele precisa, sim, ser criado, ele precisa. E eu estimo que nós deveríamos também definir pelo menos uma reunião trimestral que esse grupo ou presencial ou hoje nós temos a tecnologia para fazer a distância também. então precisaria definir aqui pelo menos uma reunião trimestral, seriam quatro reuniões por ano, para que a gente defina algumas metas e que essas metas também sejam cumpridas, assim como acontece na Câmara Setorial. Eu acho que a Câmara Setorial e uma frente parlamentar podem, sim, andar juntas e uma pode gerar demanda para a outra. Então, esse grupo é de suma importância. E um representante dentro da Câmara Setorial é muito importante. Certo, certo. Ter o assento, não é? Eu também sou dessa opinião que o nosso colega acabou de se manifestar, que as demandas que surgirem dentro da Câmara Setorial muitas vezes dependem de uma ação política, de uma legislação. Então, eu entendo que a frente parlamentar é para isso, para facilitar a solução desses problemas relacionados à legislação, à política em si. E, às vezes, até por um aporte de recursos que muitas vezes você dispõe aí e que, por uma determinada ação, precisa resolver rapidamente e que isso pode realmente trazer algum resultado positivo para todos. Correto. É isso ali. Então, eu acredito que, mais ou menos pelos apontamentos, nós precisaríamos até mais alguém... Sim, lá em cima. Alô, eu gostaria de participar também dessa comissão porque eu sou a ponta do mercado, eu sou o consumidor e todo mundo esquece que sempre o consumidor é que tem que dar o retorno aos fabricantes e aos produtores. Porque, se você não tiver a opinião do consumidor, lá na ponta quem está fabricando o produto ou produzindo alguma coisa, não vai saber o que está acontecendo. Então, eu quero fazer parte dessa comissão como consumidor para dar a minha opinião sobre o mel. Porque, muitas vezes, eu fiz um caminho na minha área, indo de São Paulo para Varginha, na representante da Eletro Sul junto à CBC, que é do grupo da Mitsubishi no Japão, e vi pela estrada crianças vendendo mel. Aí, várias vezes, eu perguntei, ô menino, cadê teu pai com aquele mel? Ele disse assim, não, hoje ele está fabricando mel. Ele disse assim, como que ele fabrica mel? Ele não é abelha, né? Não, mas é que nós temos um tanque lá com água, com açúcar e tudo, e ele vai para o canavial e fabrica o mel. Muito interessante esse mel, né? Feito com água, com açúcar. Então, por isso que ele diz, a importância do consumidor na presença de qualquer ato para poder você ter o resultado do que está sendo vendido no mercado. Muito obrigado. Barquito? Não, eu queria dizer, eu ia colaborar no debate, mas eu fui muito bem contemplado nessa perspectiva que as duas iniciativas, elas caminham juntas, né? Com as atribuições de cada uma, a Câmara Técnica e a Frente Parlamentar, justamente nessa atribuição de auxiliar no processo legislativo, no processo de também pressão política em algumas questões, de diálogo, né? Então, acho que vale muito a pena a proposta do grupo de trabalho e de ter essa Frente Parlamentar também ativa nessa troca e como um suporte para a Câmara Técnica a partir das necessidades legislativas, né? Ótimo. Então, vamos lá. Quem poderia ter assento nesse grupo de trabalho? Vamos lá montar esse grupo de trabalho, né? Então, alguém ligado, acredito eu, a melipunicultura, a melipunicultura, a apicultura, a IPAG tem que estar, né? Eu acredito mesmo, né? mas a FASC, Fernando? Sim, eu também estou. Sim. Vou tomar banheiro agora. Ah, tá. A FASC é importante, né? A federação. É... Acho que é a própria... Ah, sim, poderíamos já colocar. E, Pagre, quem que poderia... Assim, a IPAG é a instituição, né? Poderia ser o Rodrigo, né, Selma? Pode, o Rodrigo. O Rodrigo também, ele é o coordenador da Câmara Setorial do Mel do Estado hoje. É, e o Rodrigo é o nosso técnico responsável pelo programa de apicultura no Estado, pela parte de extensão. Ótimo. Então, poderia ser... Rodrigo. Eu acho que... Depois eu tenho... Está em casa, está em casa. Tá. Eu acho que o Cassini, que vai atuar dentro da secretaria também em apicultura, ele pode fazer um meio de campo lá. É. O Fernando Cassini. Da Mel e Punicultura. Eu acho que poderíamos privilegiar quem está presente hoje aqui, até porque entendeu melhor o processo, né? quem sabe os jovens aí da Merck. Tem também o pessoal da Amesul aqui, né? Pode ser. O Henrique, né? É esse que falou? O Henrique. 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 É esse que falou. Pode ser o Henrique? O Henrique pode ser. Pode ser? Tá. No campo da apicultura poderia ser também? Acho que alguém, né? Sei lá. Seria... Poderia, poderia ser. Temos bons nomes. Todos são bons nomes aqui. Então, a maioria aqui é presidente da associação e tal. Aí é a questão da estratégia. Talvez alguém mais perto de Florianópolis para a união presencial. não sei se o André está aqui de águas. De repente? Está próximo aí? Pode ser, André? Pode ser. Mas o pessoal do João e Ville, Brusque, Bruno Menal, o pessoal já bom de lida, hein? Mas talvez o André, então, fica mais próximo aí. Tá. É uma pessoa, acho que um presidente da associação também, que é estratégico pelo conhecimento. Isso. Acho que o Adriano, né? O presidente da associação do Xancherê. Não é o presidente? Mas é da... É integrada a associação lá. É. Talvez pudesse dar uma força. Acho que, né? Ajudar a fazer um meio de campo aí, eu acho que vai ser bem bacana. Eu sou meio dedo destroncado, aí tu me ajuda. Sim, a FASC, com certeza. E do consumidor, que foi levantado lá atrás, o que vocês acham? Acho que seria importante, nós temos uma representação. É importante, até porque nós temos um problema sério que atinge não só o consumidor. Tu pega quatro anos atrás, 80% do milifronópolis era mil falso. Hoje está um problema muito sério. Nós temos 12 marcas de mil falso no mercado do infronópolis hoje, com serviço de inspeção e com o CNPJ. É tudo clonado ou falso. Pega o mel da serra lá de Minas Gerais, que é vendido aqui, dentro de um vidro bonito, com as favas de mel dentro, tu vai ver o cifre dele é de um frigorífico de Goiás. Então, essa é uma ação forte que o secretário da Agricultura já deve estar chamando ao serviço de violência do Estado. E isso, o senhor que é consumidor, imagina para nós produtores dentro do macacão, às 11 horas, uma hora da tarde, passando aquele calor para colher lá uns 20 quilinhos de mel, e aí o camarada lá na sombra, lá produzindo açúcar, lá e dizendo que é mais doce do que o nosso. E realmente é. Um açucarzinho com água aí, né? Então, é um problema muitíssimo sério. É por isso que a gente tem algumas ações, por exemplo, a criação da marca que a identidade do mel de Santa Catarina é uma forma de proteger o consumidor, não só do mel falso, mas mel de contrabando que vem com problema de contaminação com antibióticos. Então, acho que sim, que o consumidor precisa estar junto. A gente está de olho em algumas coisas, mas nada melhor do que quem sente ou cala. Então, eu concordo que esteja junto, sim. 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 Eu acho que vai ter que pegar o... Por causa da gravação, né? Está sendo gravado também e transmitido, né? E, desde 2016, eu estou atuando agora em outra profissão. Eu estou atuando como jornalista investigativo profissional pelo Ministério do Trabalho na área criminal e patrimonial. Então, acho que seria uma grande posição para vocês esse trabalho também que eu poderia fazer nessa área investigativa também. Essa é a minha colaboração. Muito obrigado. Qual que é o seu primeiro nome? Indelvani. 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 Italiano também pode ser. Giovanni de Seta. É como? Calabresco Siciliar. Está bom. Isso. Acho que, mais ou menos, será que temos uma... Sim, Henrique? Eu entendo que, como força hoje para desenvolver um setor, nós precisamos também de tecnificação. Esse é um ponto bem importante que nós temos que levar em conta hoje, se tratando tanto de apicultura quanto de meliponicultura. nós temos um aliado forte no Brasil e em Santa Catarina, que é o SENAR. Eu não sei se isso é possível, mas eu acredito que deveria integrar também essas reuniões alguém do SENAR, que são... Hoje eles são referência também nisso, em tecnificação. E eu acho que as demandas que levantarmos aqui podem ser transmitidas para cursos técnicos como o de zootecnia, que se leve um pouco mais à questão do manejo das abelhas e do bem-estar das abelhas também para esses cursos. Então, não sei se é possível, mas eu convidaria alguém também do SENAR. Isso. Antes da gente conversar sobre isto, eu concedo aqui, ao lado, aqui, isso. Qual é o seu nome mesmo? Se identifica. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Jesus Hernández. Sou um venezuelano, engenheiro em agrícola, zootecnista também. Me põe a ordem. Sou apicultor lá em Venezuela. Quando estudiaba, quando era moço, estudiaba, trabalhava com abejas. Estive em agrícola bastante grande. Depois que me gradué, me traje de outro estado a trabalhar. Tuve 27 anos prestando asistencia técnica do Ministério da Agricultura e Terras em Venezuela. Hoje temos seis dias aqui em Florianópolis, Santa Catarina. É um prazer conhecer pessoas como vocês que estão formando um frente para buscar uma maneira melhor de se organizar. A organização é a base do avanço de conseguir melhorias em bem-estar para todos os associados. É a melhor maneira de buscar logros colectivos para o bem-estar social. Me sinto verdadeiramente agradecido com esta invitação. Estou ouvindo e estou vendo que têm ganas de trabalhar por os apicultores. Isso é muito importante. Diziam vocês por ali que as abejas se não temos abejas não há polinização e não há uma qualidade de vida para todos os habitantes do planeta. Estive trabalhando em Venezuela, em duas universidades públicas, dando clases, melhoramento genéticos, melhoramento em apicultura, me põe a ordem ao serviço. Estou aqui seis dias e ando buscando trabalho. Como me conheceu o padre Pedro e o amigo aqui, me invitaron para isto e aqui estou. Aqui tenho meu currículo, posso deixar a vocês, estou buscando esse trabalho. Simplesmente um venezolano como todos, quase 10 milhões de venezolanos que andamos repartidos em várias partes de Sudamérica principalmente porque condições de trabalho allá em Venezuela não se resistem. E então sou um de esses. Não queria vir, mas tenho quase todos meus filhos. Temos um aqui em Santa Catarina, aqui em Florentópolis, tenho para Chile, tenho filhos em... Temos sete. Sete. Esos sete estão todos repartidos, hembras bellíssimas em Perú, em Chile, em España e eu não me queria vir de Venezuela e, sem embargo, não tive outra oportunidade. Me pongo ao serviço, a ordem da associação, deste Frente Parlamentarário para organizar ou participar em qualquer atividade que possa ser útil a ordem. Muito obrigado. Alessio. Meu nome é Alessio, eu trabalho com plantas medicinais e as plantas medicinais, os jardins medicinais, as farmácias vivas. Eles são hoje um grande encontro das abelhas sem ferrão, também, que aparece bastante. A gente vê com os quintal nas casas das pessoas, com as plantas. E eu queria fazer uma observação com relação à apicultura, melipolonicultura urbana. Então, hoje, a gente tem bastante caixinha pela cidade das abelhas sem ferrão, no Jardim Botânico de Floripa. Agora, vai ter as caixinhas no Jardim Botânico de Floripa. Nós temos que educar as crianças também para esse momento, levar isso para as crianças, mostrar a função das abelhas para as crianças nessa questão ambiental que vocês levantaram. Mas, eu queria fazer uma observação com relação a essa formação da equipe. e aí eu acho que falta a mulher. Falta a mulher, muito homem isso aí. A gente vê que tem muita mulher apicultora, manipuladora pelo Estado inteiro. E um fazer um evento, uma formação só de homem, eu acho que vai ficar descontrolado. Eu acho que é superimportante ter vaga aí para mulheres, para o MMC, o Movimento das Mulheres da Agricultura ou das mulheres da Agricultura Urbana, seja o que for, mas tem que ter vaga para a mulher, senão vai ficar uma coisa de homem e não vai funcionar bem. Onde tem muito homem e não tem mulher, não funciona bem. Bem lembrado. Bem lembrado. Bem lembrado. É isso ali. De fato, se a gente for dar uma olhadinha, só temos a representação masculina no grupo de trabalho. E eu acho que é muito importante a gente mesclar. Na apicultura e meliponicultura, deputado, temos muitas mulheres na atividade e muitas mulheres na liderança dos grupos. Então, eu acho que cabe muito bem, sim. Sim. Não tem dúvida. É, pode ser. E também podemos consultar o grupo. O que é? O nome? O nome? Salete. Salete é presidente da Associação do Rio do Sul, mas também podemos dar uma consultada no grupo aí e ver outras possibilidades. Porque, talvez para dar um equilíbrio aí, a abelha sem feirão já está o Henrique, né? E, talvez, dê para dar uma pensada até, né? Tem lá a Laísa Reiser, tem mesmo, tem várias. Deixa eu dar uma pensada melhor, porque temos bastante, né? Tem a dona Zeny aqui, que é produtora junto com de pólen. Eu acho que, né? São produtores já bem tradicionais. Ela é seu esposo. Sim. É. Mas ela faz parte da associação, sempre fez parte da associação na encosta séria agora. Habilitação para isso tem. É. Talvez a gente consulte com o grupo. É. A observação que o Henrique fez antes do Senar, né? Que tem um trabalho, tem uma relação, estava conversando um pouquinho com a IPAGRE, com o presidente Odirceu, que tem bastante coisas muito ligadas, relacionadas, parecidas, mas que não deixa de ser também uma ferramenta interessante ali para nos ajudar. Sim. Eu poderia convidar, então, o Senar Faesc, para estar compondo. aí o Senar Faesc poder indicar alguém, não é, Selma? Nossa, é uma possibilidade, né? Talvez o sistema já incluiria aí a Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, né? O sistema Saer Faesc. O Senar, só o Senar tem... Senar, vamos registrar aqui, que como a IPAGRE, como a empresa de assistência técnica de extensão rural, não tenho dúvida que hoje no Brasil é um exemplo para todos, não é que é a melhor. Todo mundo procura se espelhar, porque realmente tem um melhor trabalho. O Senar hoje, o Senar está desenvolvendo um trabalho belíssimo. Há três anos atrás tinha dois técnicos, hoje está com 18 técnicos atuando em apicultura. É a segunda maior atividade do Senar no Estado de apicultura, hoje, só perde o pagado de leite. Nós temos o SEBRAE também com um excelente trabalho nos últimos dois ou três anos. todas essas instituições cresceram muito quando foi criado esse mutirão de trabalhar junto. Mas talvez o Senar, ele precise mais de receber demandas do que propriamente de pensar o que... Não é que eles não tenham capacidade de pensar, mas nós precisamos levar demanda para eles, mostrar encaminhamento de projetos, de trabalhos, as necessidades que nós precisamos. Então, talvez, eles já fazem parte da Câmara Setoriana. da Câmara Setorial, Henrique. Talvez eles ficariam na Câmara Setorial e nós, esse grupo aqui, mais a Câmara Setorial, direciona as políticas do Senar, assim como para o SEBRAE também. Pode ser. Até assim, para não carregar tanto esse grupo, pode ser um grupo mais dinâmico, se começar a encher muito o grupo, depois é mais difícil, não é, deputado? De estar articulando as propostas e proposições para a Câmara Técnica, para... Vocês veem que nem a IPAG tem representante, porque o Rodrigo, ele, na verdade, ele é o coordenador da Câmara Setorial do Melo. Assim como eu fui, o Rodrigo está lá coordenando a Câmara. Então, se for ver, o Rodrigo, na Câmara, ele não atua como a IPAG. ele atua como coordenador da Câmara que representa as 22 instituições. Então, talvez, a IPAG, o Senar, o SEBRAE seriam instituições que partiam da Câmara para ajudar os meus problemas, mas que receberiam mais demandas, mais orientações nossas para que eles possam fazer os planos de trabalho deles. Acho que seria mais nesse sentido. Muito bem, eu acredito que nós vamos já chamar uma reunião para a gente dar o pontapé inicial com esse grupo. Nós vamos, já temos o contato o quanto antes. Talvez, depois do dia 20 que nós vamos ter a atividade lá, logo na sequência de nós reunirmos esse grupo para iniciar o trabalho. E, se, de repente, ali vamos fazer mais um ou outro convite, aí a gente pode ver nesse pequeno grupo de poder ampliar um pouco, etc. Então, acho que são sete pessoas, sete representações que formariam esse grupo e mais a Frente Parlamentar. Só vou colocar aqui que o Altair Silva havia me pedido para assumir como vice-coordenador da Frente. Nós havíamos conversado com o Zilli, com o Marcos da Rosa, com o José Milton Schaefer, só não tinha conversado com o Marquito sobre isto. Mas eu não sei se, de repente, o Altair tenha até trocado a palavra contigo diretamente, que ele ficou encarregado de conversar com todos. Mas com os outros eu cheguei a conversar sem problema nenhum. Ele disse que o Altair poderia ser a questão da vice-coordenação da Frente. pode ser, Marquito. Tranquilo. Então, dessa forma, nós compomos. Então, acho que seria mais ou menos isso. Nossa re... Como é que chama? Reinstalação da Frente, porque nós já havíamos, no ano passado, com o deputado Moacir Sopelsa, o Adrianinho, depois eu assumi junto com o Moacir, mas só por causa da presidência também da Assembleia, ficou muito truncado. Ficou muito truncado, nós não conseguimos andar muita coisa, não. E até depois chegou a uma altura de dizer, não, vamos deixar a coisa, o ano que vem nós vamos pegar, vamos embalar o negócio e vamos tocar esse nosso trabalho. Então, nós já temos a primeira atividade lá, antecipamos um pouquinho isso, dia 20, e, na sequência, nós vamos chamar este grupo para nós sentarmos a primeira vez, para iniciar as conversas, etc., e ver por onde nós vamos andar. Ok? Poderemos fechar por aqui? Seria isso? Gente, então, muito obrigado pela presença de todas, de todos, eu acredito que foi um momento altamente, não só simbólico, mas importante, nesse nosso trabalho da Frente Parlamentar da Melipunicultura e Apicultura aqui no Estado. Então, nesse sentido, além da minha gratidão por todos e todas vocês, aqui do Dirceu, nosso presidente da EPAGRE, que representa o governador do Estado, Jorginho Melo, o Fernando, que representa aqui o nosso secretário da Agricultura, o Valdir Colato, ex-deputado Valdir Colato, o Sela, que é o presidente da FASC, o Marquito, que está sentado aqui à frente, que faz parte da nossa Frente Parlamentar, deputado Zilli, dos deputados Altair Silva e do Marcos da Rosa, José Milton Schaefer, que também vai compor esse nosso grupo todo e outros que vão se somando nesse trabalho todo. Então, de coração, muito obrigado pela presença, pelo prestígio e vamos em frente, sim. Vamos levar com muita seriedade, com muita dedicação esse nosso trabalho todo. Obrigado e bom retorno a todos e a todas. Obrigado. Obrigado.